Aprendi a confiar em Ti Aprendi a descansar em Ti Eu aprendi que não é o meu querer Que tem que prevalecer Ser mudado dói, porém é necessário Ser mudado E se olhares para o Teu ser Acharás o que precisa ser mudado E é difícil admitir que é totalmente falho É totalmente falho Ser mudado dói, porém é necessário Ser mudado Ser mudado dói, porém é necessário Ser mudado Aprendi a confiar Aprendi a descansar em Ti Eu aprendi Que não é o meu querer Que tem que prevalecer Ser mudado dói, porém é necessário Ser mudado E se olhares para o Teu ser Acharás o que precisa ser mudado E é difícil E é difícil admitir que é totalmente falho É totalmente falho Ser mudado dói, porém é necessário Ser mudado Ser mudado Ser mudado Ser mudado Ser mudado dói, porém é necessário Ser mudado